Então ele, ele... Ele estava na morte daquele cara da boate ali debaixo. Não sei. Foi fechado. Foi bem antes de eu vir pra cá. A doutora Luana sabe da história. Então ele caguetou todo mundo ao redor só pra ficar com a boca pra ele. Isso, isso. Pra ficar com... Eu já falei com o Felipe Pedro. Jato. Tá ok. Fechou. Isso, garoto. Muito bem. Ó, tudo zero. Tudo produto de droga. Não, ele não trabalha. Como é que ele comprou? Ele vai explicar pro juiz? Foda-se. Então, ele se gastou mais de 5 mil e não trabalha, nem é mulher. E o dinheiro vem da onde? Não sei. Ele vai explicar pro juiz, né? Pra mim ele não explicou. Ele foi prendido nos autos, vai ficar na delegacia à disposição do juiz. Aí o juiz se determina pra onde vai. Não, ele vai ter que provar que ele tinha dinheiro pra comprar tudo isso. Entendeu? Eu acho que ele só vende no atacado, ele não troca por mercadoria. Ele só por dinheiro, porque daí ele compra as coisas. Eu acho. Poxa, mas é muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu tava agoniada. Eu fui atender sobre o meu leite aqui, ó. E não tive o atendimento necessário. Sua negação de atendimento. Mas a informação que eu tenho é que você ameaçou as agentes de saúde e além disso tentou comprá-las, oferecendo mil reais pelo atendimento por você não ter a carteirinha de saúde. Com certeza, isso é verdade. É verdade? Isso é verdade. Você tentou comprar elas? Isso é verdade. Não, eu não tentei. Eu ofereci o dinheiro. E a ameaça? Não ameacei. Não ameaçou? Não. E quanto a droga é encontrada na tua casa? É o meu consumo. O teu consumo, você é usuário, não nega? Eu sou usuário de crack. Usuário de crack. Tá aqui meus dedos, pra comprovar aqui meu rosto, minha boca. A informação é que você também monitorava a rua. Não. O porquê de tantas câmeras na residência e nos muros? Porque eu uso um cara que é o seguinte, eu tenho dívida com traficante e eu sou ameaçado. Ah, e por isso você tem tantas câmeras. Tantas não, são três só. O resto não funciona. A informação é que tem mais dentro da tua casa. Não, não é almoço, não é almoço. Pô, almoço, é três câmeras funcionando. Almoço, dá pra ele vir afluxar um pouquinho a algema? Tem como pedir pra ele já, almoço? Ô, tá apertado pra caramba ali, ó. Meu pulso ali, ó. Tem como almoço? E o seu filho, é verdade que você ia espancado? Não, eu não espancava filho nenhum, senhora. Eu não espanco filho. Eu sou um pai, eu não sou um espancador. E agora? Você sabe que eles vão pro conselho, né? Não, minha família tá vindo buscar, eu sou meio tratada. A moça já falou comigo. Ele apanha, quando é necessário. Mas não espancar. Tô, tô, moço, pô. Tô, me duela. Me vendia o que tinha dentro de casa pra droga, é isso? Vendia. Quando a gente foi no casal, eu levou uma televisão. E vem cá, segundo a delegada ali, você ficava droga também? Não, não. Isso aí eu não tinha envolvimento em nada, nada. Você é vítima, segundo tanto quanto ele. Não, não. Eu nem fazia nada. Isso aí, num hotel com uma mulher, com um monte de droga fumando. Você deve saber? Não sei, moça. Não sei, não me explica. Seja honesta comigo, moça. Eu não sei. Não sei. Rafa, deixa eu te acalmar, te acalmar. Porque vê aí o que tu fizesse pra mim aí dentro, aí numa cela, agora que sei... Ela não deve nada, moça. Eu não deve sentar nada, moça. Posso tomar na minha, moça? Você botou tudo que eu tô falando até agora, hein? Até agora que eu tô falando que ele tá gravando? Ele falou, foi, eu posto de saúde. Vai passar tudo isso aí na televisão? Não fuma pra mim, moça. O quê? Você caiu. Não fuma. Ah, moça. Eita dele. Cadê o trabalho virgem? Eu vou levar, né? Deixa. Aqui é a fiação da câmera, né? É. O caminhão do corpo de moveiros segue carregado de produtos suspeitos que serão condidos para a delegacia para aprovar a procedência que, segundo o traficante, ele teria comprado com dinheiro. Delegada Amade Branco, com apoio da Polícia Militar, na casa de dois traficantes, presos nesta tarde, em Tijucas, a nova descoberta. Vários produtos suspeitos estão sendo apreendidos e serão condidos para a delegacia de polícia.